É isso aí, amantes do Muay Thai nacional, box tailandês, aqui as origens do Muay Thai Fight Pro 3, vai Muno Adriano, oferecimento aqui na cidade de Bragança Paulista, uma grande noite do mais puro Muay Thai nacional e temos a luta na categoria 62 quilos entre João Henrique Camargo no corner azul de luvas azuis contra o Jefferson Araújo, o Máquina na categoria 62 quilos no corner vermelho, então você vai localizando aí na telinha da TV Nocaute os lutadores, o Máquina com as luvas vermelhas e o João Henrique Camargo de luvas azuis, você vai acompanhando mais uma luta frenética aqui nesta noite de Muay Thai, Guina Rodrigues com você. Fala com o amigo Anderson e amigos da TV Nocaute, mais uma luta, promete muito Anderson, essa luta é muito esperada aí, entre o pessoal que trabalha aqui na produção, falou muito bem dos dois meninos, nós estamos esperando o melhor para essa luta deles. É isso aí, que os atletas deem o melhor no centro do ringue mais quente aqui de Bragança Paulista, nesta grande luta do Muay Thai Fight Pro A3, pai Muno Adriano, você confere, fique ligadinho nas nossas publicações www.tvnocaute.com.br e agora vai para o chão, o Máquina manda o João Henrique Camargo para o chão, mas o, olha lá, o Máquina vai tentando clinchar ali, luvas vermelhas para o Máquina, o João Henrique vai tentando se desvencilhar daquela posição, os atletas ali nas cordas, vai tentando passar ali o chamado rodinho, né Guina, e levar para o chão. Belíssimo desequilíbrio, e o João Henrique já mostrou que veio com a técnica fiada para essa luta. É isso aí, João Henrique, luvas azuis contra o Jefferson Araújo de luvas vermelhas, o Máquina, olha lá. O João Henrique vai tentando golpear, vai tentando usar o box por cima, o Máquina vai se desvencilhando ali dos golpes, chute frontal que não entrou agora, entra no abdômen, vão trocando socos ali, agora os atletas vão clinchando, tendo um pouquinho mais de atividade nesse primeiro round, três rounds de muita emoção aqui para você, que confere as emoções no Muay Thai Fight Pro 3, arbitragem ali interrompendo, uma desavença ali entre os atletas, arbitragem volta à luta no centro do ringue, e vida que segue, olha o Máquina agora vai tentando ali dar um chute trocado ali, mas sem efetividade, não entra no raio de ação do João Henrique, os atletas vão se estudando, o João Henrique com uma barba diferente aí, né? Aí um... Olha lá, mais o Máquina que vai chutando, viu? A barba não vai fazer a diferença, né, Guilherme? Provavelmente nessa... Não, agora tem que admitir também, né, o Máquina tem boas combinações, ele troca a base muito bem, ele entra com joelhadas rápidas, cotovelos, é um lutador muito interessante, olha que combinação legal, entrou com o cotovelo de baixo para cima, trocou e chutou embaixo, Bom lutador, hein, boa luta! É isso aí, olha o Máquina, vai levando o João Henrique contra as cordas e vai, olha lá, um raio de ação nas costelas agora, abriu a contagem, arbitragem, o João Henrique está de pé, diz que está bem, está tudo legal, luta que segue, vida que segue aqui no ringue do Muay Thai Fight Pro 3, mas o Máquina vai levando, olha lá, ele vai com garra, fim de papo, primeiro round, foi para a conta, Aguina Rodrigues. Foi para a conta, esse não vai ter mais polêmica na minha parte, fácil, fácil, esse round foi para o Máquina, muito bom lutador, ótimas combinações e vamos ver agora no decorrer da luta se ele vai continuar com esse arsenal de golpes, muito interessante. Quero agradecer para a Gelsen, ele, e ali dentro do mundo tem uma câmara principal, melhorou, Paulo Mário, e esse foi aí, olha, que o meu nome começou na conta sempre dele em presente, combinado aí no teleador, Paulo Mário, e olha, com certeza, o meu nome está na nossa câmara principal, com muita gente, e lá realmente, novo grande, o meu nome está na nossa câmara principal, faz muito tempo que a gente trabalhou, o meu nome só assim, parabéns aí, a concordação do presidente do Muay Thai, Fox, tá indo a ver. Segundo round, Muay Thai Fight Pro 3, pai muniu o Adriano, aqui em Bragança Paulista, olha lá, o João Henrique tomou um atraso no primeiro round, agora vem para cima do Máquina, o Máquina que se postou muito bem, segundo o Guina Rodrigues, né, lutador bem completo, alto, né, trocador de base e tudo mais, então o João Henrique precisa ter mais cuidado aí, o raio de ação, a envergadura do Máquina é mais alto, né, leva uma certa vantagem, o João Henrique vem no sangue aí, vem na ponta da luva tentando tirar a diferença aqui na Rodrigues. É, o João Henrique veio um pouco mais cauteloso, mas ao mesmo tempo, buscando mais o clinch, está agarrando mais, está tentando fazer uma luta mais estratégica agora, né, o problema é que se ele der espaço, a distância, o Máquina conseguiu achar a distância no primeiro round, né, então o João está curtindo isso, trabalhando muito clinch, ajoelhada, para tentar levar esse round, está difícil, olha só, olha lá, joelho que entra, o Máquina botou para baixo, fim de papo foi para a conta, belíssimo nocaute, Jefferson Araújo, o Máquina bota para baixo o Guina Rodrigues no segundo round. Bem que a galera do evento tinha falado que essa luta prometia muito, e o Jefferson Máquina mostrou que de Máquina ele só não tem um apelido não, hein, ótima qualidade desse atleta, fiquem de olho nele, galera, um atleta jovem, mostrou muito, muito boas combinações, gostei muito, muito dele mesmo, o João Henrique acabou não resistindo a grande variedade golpes da Máquina. É isso aí, você amante do Muay Thai nacional, curtindo aqui na telinha da TV Nocaute, www.tvnocaute.com.br, curta nossas publicações e a vitória na voz do do anáuser Cláudio de Moraes. É o Terço Araújo, Máquina!